Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje nós iremos meditar o Evangelho de sábado. Já estamos neste final de semana. Então vamos rezar com muito carinho. Vamos pedir a intercessão de nossa mãe sobre cada um de nós. Para que nós possamos compreender a Palavra de Deus. E assim também, no final da meditação, compartilhar com os nossos contatos. Então logo abaixo aqui da tela, você vai ter um ícone, uma flechinha voltada para o lado direito. Escrito compartilhar. Você clica ali e vai nos seus contatos do WhatsApp. E vai compartilhando com o maior número de pessoas que você conseguir. Certo? Então vamos para a meditação. Então, hoje o Evangelho é retirado de Marcos, capítulo 6, versículos 30 até o versículo 34. Diz assim, Os apóstolos se reuniram com Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus lhes disse, Venham só vocês a um lugar deserto e descansem um pouco, porque eram tantos os que iam e vinham que não tinham tempo nem de comer. E foram de barca a um lugar deserto e afastado. No entanto, muitos os viram partir e, sabendo disso, foram até lá a pé, vindos-os de todas as cidades e chegaram antes deles. Quando Jesus desceu da barca, viu uma grande multidão e se encheu de compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Marcos, evangelista Marcos, logo após a morte de João Batista, apresenta a primeira distribuição dos pães, que estava vinculado ao serviço dos apóstolos, que estavam retornando da missão. Estavam ali, contando para Jesus tudo o que tinha acontecido, tudo o que tinham feito, tudo o que tinham ensinado. E Jesus diz, olha, depois desse trabalho de vocês, agora vamos descansar um pouco. Vamos aí sair, vamos para um lugar afastado, e vocês vão descansar um pouco. Diante disso, as pessoas viram que eles estavam se movimentando, indo naquela direção. E acabaram chegando antes mesmo deles naquele local. E ao invés de Jesus dizer, olha, os discípulos estão cansados, não vamos atender ninguém hoje. Pelo contrário, Jesus olhou para aquelas pessoas e disse, no seu íntimo, eles estão como ovelhas sem pastor. Eles não têm referência nenhuma. Nós precisamos acolher essas pessoas. E ali Jesus ensinava muitas coisas. O que esse texto vem nos ensinar hoje? Primeiramente, nem sempre, quando nós precisamos, nós conseguimos descansar. Às vezes você poderia dizer assim, nossa, mas eu estou precisando de descanso, eu estou precisando de férias, mas não consigo. Na evangelização não é diferente. Se você for olhar para esse canal de evangelização, nem um dia do ano falta a celebração do evangelho. nem um dia, 365 dias, 365 meditações do evangelho. Não há um tempo. Não há um tempo para descanso. E se eu for visitar, por exemplo, o meu pai, a minha família, que eu fique lá dois, três dias, eu já deixo tudo pronto, organizadinho, para que vocês tenham o evangelho diariamente. Que não falte nem um dia. É uma preocupação na evangelização, porque nesses intervalos de tempo, muitas pessoas podem se perder. Embora, às vezes, a gente deixe de compartilhar o evangelho com alguém, mas aí o problema não é meu, o problema é nosso, meu e teu. Muitas vezes nós deixamos de levar a palavra de Deus, mas não é por falta da palavra de Deus, não é por falta de uma meditação, é por um descuido, até mesmo por uma, sei lá, poderíamos dizer assim, uma acomodação da nossa parte. Somos muitas vezes muito acomodados. Ah, hoje eu não quero, hoje eu estou cansado. Sempre isso. E olha qual é a atitude de Jesus, mesmo cansados, olham para aquelas pessoas e dizem, não, elas estão sem referência. Se nós deixarmos elas sem essa referência, elas vão se perder. Essa consciência nós precisamos ter quando nós evangelizamos. Ah, hoje eu vou mandar, amanhã eu não vou mandar. E é assim, aí, nesse meio tempo, muitas pessoas podem se deixar atrair por coisas vãs, coisas do mal e se perdem no caminho. Você vai dizer assim, mas elas foram porque quiseram, às vezes foram por falta de orientação. Não sabiam para onde ir, no momento de desespero, acaba tomando decisões que não são corretas. Então, a palavra de Deus é que nos direciona para um caminho correto. A palavra de Deus é que nos aproxima das palavras certas que Jesus nos transmite. E aí, sim, nós temos esta condição também de receber o pão da palavra. Por isso, numa celebração da missa, há uma importância dupla, a importância da mesa da palavra e a importância da mesa da Eucaristia. Nós somos alimentados pela palavra e nós somos alimentados pela Eucaristia, o pão vivo descido do céu. Mas a palavra também é esta palavra viva, orientação de Jesus para a nossa vida. Por isso, não deixe de alimentar também as pessoas com esta palavra. É como se você deixasse uma pessoa sem se alimentar durante pelo menos um dia. Eu estou dizendo isso porque é uma necessidade. Nós precisamos nos preocupar também com a evangelização de todos. Pense você. Eu envio para você a palavra. Mas se eu não enviasse todos os dias para você, é como se eu não desse alimento para você durante um dia. Você sentiria fome ou não? Com certeza que sim. E já imaginou se eu fico sem dois, três, cinco, dez dias? Nós vamos definhando também na nossa caminhada de fé. Por isso, a importância desta partilha, que eu insisto tanto, é o alimento que você está entregando para alguém. Como se você estivesse entregando um pão para essa pessoa se alimentar. Assim é a palavra. Por isso, consciência. Que nós possamos ter esta reta consciência na evangelização. Olhe para as pessoas. Muitas estão perdidas, sem referência, como ovelhas que não têm pastor. Vamos pensar um pouco sobre isso e receber a benção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz do Senhor e até o próximo momento de oração. Amém.